E agora nós vamos falar de saúde e nutrição. Olha só, comer bem vai além de manter a boa condição física e as funções básicas do organismo. A alimentação saudável também possui um grande impacto no bem-estar mental e psicológico, podendo ajudar na recuperação, prevenção e tratamento de transtornos como ansiedade e depressão. Esse é o nosso assunto de hoje com a nutricionista Raquel Alves. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso quadro, ao nosso papo saudável por aqui. E alinhando hoje, alinhando alimentação e saúde mental, duas temáticas para lá de importantes. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E vamos falar sobre um assunto que é bem relevante, saúde mental. Muitas pessoas estão passando por algumas dificuldades e a alimentação pode se melhorar. Esse quesito aí da saúde mental. Ah, isso é com certeza, viu doutora Raquel. Nós temos algumas perguntas já na tela pra você. A primeira delas. O que comemos pode afetar o nosso humor? Essa pergunta é muito interessante. Exatamente. O que comemos sim pode afetar o nosso humor. Principalmente alimentos que deixam de modular o intestino. Que o intestino bem alimentado com alimentos que favorecem a saúde vai trazer neurotransmissores que é a serotonina. Que é o que traz bem-estar, né? O que traz aquela leveza. Então, é justamente isso. Alimentos ricos em açúcar, em gorduras, podem trazer deficiências no teu organismo e podem sim levar à depressão. Que tipo de alimento, um exemplo? Ó, alimentos ricos em açúcar. Você tem o costume de adoçar tudo que você consome durante o dia. Ou utilizar alimentos ricos em gorduras, salgados, fritos, né? Alimentos que são feitos com aquela gordura. Principalmente gordura inflamatória. Às vezes a gente tem em casa aquele óleo de soja, de canola, girassol, algodão. Que não são óleos naturais. E esses óleos são inflamatórios à saúde. E é o que eu sempre falo em consulta. Evitem esse tipo de óleo porque eles realmente trazem um malefício pra tua saúde. Olha só, a informação pra lá de importante, viu? Nós temos uma segunda pergunta na tela pra você. Quais alimentos são bons para o cérebro e podem ajudar na nossa saúde mental ali especificamente? Bom, temos alimentos ricos em ômega 3, que são os peixes, os crustáceos, frutos do mar, que você ama. Temos também alguns alimentos que são frutas, que são ricas em gorduras. Como o coco seco da praia e o abacate. São frutas que beneficiam também e trazem essa gordura boa. E tem os alimentos antioxidantes, são frutas vermelhas, né? Alimentos da cor vermelho escuro e vegetais também verdes escuros. Essas duas vertentes de alimentação, verde escuro e vermelho escuro, vão favorecer a tua saúde e o bem-estar físico. Olha que dica bacana, viu? Olha, sempre me falam do abacate, mas eu tenho tanta resistência com ele. Mas eu sei dos benefícios. Sim, a gente pode tentar fazer. Eu vou dar uma receitinha aqui pra você. Olha aí, na tela agora. O abacate batido com o coco, ou pode ser mesmo só ele, você põe umas gotinhas de adoçante e uma colherzinha pequenininha, daquela de café, de cacau. Então vai ficar uma bebida bem energética e um pouco mais saborosa, porque vai trazer um gostinho de toque de chocolate pro abacate, que é um gosto neutro. Então você vai conseguir aderir diariamente. Olha que legal, eu vou testar em casa, viu? Raquel, obrigada. Vamos à nossa pergunta 3, uma pergunta bem interessante. Muita gente nem sabe do que se trata, né? Os probióticos podem realmente melhorar a nossa saúde mental? Como? E o que são também, né, os probióticos? Bom, os probióticos são bactérias vivas que vão equilibrar o teu intestino. Se você não tem um intestino legal, nada funciona legal. Pessoas dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro. Só que eu diria que é o primeiro, porque se o seu intestino não tá legal, você não consegue nem pensar direito. Então se você não consegue ter um equilíbrio da tua flora intestinal, provavelmente você vai ter deficiências como a depressão, como a falta de ânimo, até mesmo ansiedade. O intestino altera quando você não tem um intestino equilibrado. Então se manter uma alimentação que favoreça o teu intestino, com bactérias equilibradas e até você pode também suplementar, quando isso se torna algo muito agressivo à tua saúde, a gente pode suplementar com probióticos. Facilitam com que você não tenha essa falta de ânimo, essa depressão e outras doenças crônicas também. Eu tô anotando aqui, viu? Mentalmente eu tô anotando tudo, que isso é pra lá de importante. Vamos à nossa pergunta 4 na tela pra você que acompanha a nossa programação, 7h14 da manhã. Por que comer muito açúcar pode deixar a pessoa mais ansiosa e triste? A gente já até citou isso. Mas por que essa relação tão próxima? Eu sou formiguinha, eu gosto de doce, chocolate, eu tento ao máximo maneirar, mas eu sempre escuto muito isso, né? Tem uma relação ali direta entre o açúcar e a tristeza, a ansiedade? Tem. Quando a gente consome o açúcar, a maioria das pessoas ficam felizes, aquela felicidade momentânea de prazer. Querendo ou não, o açúcar, ele é uma fonte principal de energia, ele chega a te dar energia instantaneamente. Porém, quando você consome alimentos riquíssimos em açúcar, um chocolate que seja menos percentual de cacau, ou até mesmo um biscoito recheado, ou algo do tipo que tenha bastante açúcar, você tem um pico de glicose e logo após esse alimento ser digerido, cai drasticamente essa glicose. Então, o que se tornou alegria pode, na hora da digestão, se tornar rapidamente algo depressor, porque você vai ter essa queda drástica de glicose no sangue, no teu organismo, né? E aí o que que acontece? Quando você tem um equilíbrio de alimentos que não são ricos em açúcar, porque tem alimentos que são doces, mas não são ricos em açúcar, né? Que são mais saudáveis. Você mantém aquele equilíbrio do pico glicêmico. Mas quando você come alimentos muito ricos em açúcar, pico glicêmico sobe, quando desce, causa essa depressãozinha mesmo. Não tem jeito. Olha aí, gente, essa informação bacana, né? Vamos a mais uma na tela, pra você que acompanha aqui o nosso Piauí Noir. A falta de vitaminas, como as do complexo B e a vitamina D, podem impactar nosso bem-estar emocional? Bom, com certeza. Vitaminas do complexo B são essenciais pro nosso sistema que produz a serotonina, neurotransmissor, a serotonina, que é o bem-estar, né? Que é algo que traz o bem-estar, que traz uma sensação boa no teu organismo. Então, quando você não tem esse tipo de vitamina do complexo B, você passa a ter essa deficiência, justamente, que traz o bem-estar. E a gente encontra em carnes, por exemplo, né? Então, é difícil você conseguir uma forma mais fácil de ter essa vitamina do complexo B, que não seja da proteína da carne. Tem outras fontes, mas a proteína da carne é essencial pra você ter esse neurotransmissor. E a questão da vitamina D é o que te deixa mais tristinho, com menos energia, com menos disposição, tá? E, principalmente, depressão. A gente pode até ligar a vitamina D, D de depressão. Se você tem uma vitamina D deficiente, se você não pega sol, né, nas horas que realmente tem que pegar, né, antes das 9 da manhã pra gente aqui, e depois das 4 da tarde, 10 minutos de exposição mesmo ao sol. Depois de 10 minutos, espera uns 15 minutinhos pra aquele colesterol ser absorvido e você tem a vitamina D. Caso você não consiga dessa forma, você pode também suplementar a vitamina D e comer alimentos que são ricos em vitamina D, que você pode, sim, ter esse benefício e tá longe aí da depressão ligada à alimentação, porque tem tudo a ver. Olha que legal, gente. É muito conhecimento aqui. Pra finalizar, nós temos as duas últimas perguntinhas que eu acho que a gente pode linkar as duas. Quais alimentos podem nos ajudar a nos sentir felizes e melhores, é claro? E, claro, a hidratação também pode afetar a nossa mente e emoções? Com certeza. Bom, alimentos, eu até citei o chocolate com mais percentual de cacau, de 70 pra cima. Temos o ômega 3, que vem de peixe e crustáceos. E tem algumas frutas que também favorecem a gordura boa. Além dos antioxidantes, frutas vermelhas da cor vermelha escura, morango, cranberry, uva e algumas frutas também vermelhas escuras, que podem, sim, favorecer o bem-estar e melhorar a pele, como a gente falou na semana passada, melhorar o humor também, melhorar a flora intestinal. E se falando de água, água tem que ser algo que tem que vir primeiro. Então, antes de vir pro programa, eu já tomei minhas 500ml de água, acho que eu tomei um pouquinho mais. Então, acordou, já toma 500ml de água, porque ele vai ajudar a diminuir a fadiga, o mal-estar. E é a água que faz com que todos os nossos órgãos funcionem da forma ideal. Então, se você tá desidratado, falta de humor, fadiga, indisposição, e tudo isso que eu falei, que são malefícios à saúde, que não são vindos do... que não favorecem a saúde mental, se você não beber água, ela é a chefe de tudo. Você não vai conseguir ter uma saúde mental em dias. Olha aí, gente, tantas dicas maravilhosas e especiais pra você que acompanha a nossa programação. Raquel, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Eu espero na próxima terça-feira com mais uma temática, que eu tenho certeza que vai surpreender e vai agregar muito na vida dos nossos telespectadores. Obrigada. E foram eles, os telespectadores, que escolheram esse tema de hoje. Então, no arroba Raquel Nutricionista PI, você consegue trazer o nosso próximo tema do próximo programa, né? Maravilha. Vamos fazer essa parceria aí com o Piauí No Ar, pro pessoal do Piauí No Ar também fazer essa votação. Com certeza. Vamos fazer aí a votação e escolher qual o tema da próxima semana. No Piauí No Ar e no arroba Raquel Nutricionista PI. Perfeito. Muito obrigada, minha linda. E esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje.